Bora lá! Bem-vindos ao primeiro guia de personagem pro Honka Impact aqui no canal. Dessa vez vou tá fazendo um guia com todo o carinho e paciência de como jogar com a nossa querida Hush of Flemension, também conhecida como Kiana de Fogo. Como ela é uma das duas personagens que estão atualmente no banner inicial de conta do Honkai, mó galera que tá chegando nova no jogo vai acabar pegando ela em algum momento. Então no vídeo de hoje vou tá explicando como jogar com a personagem, mencionando algumas skills importantes, falando um pouco sobre armas e estigmas que são boas nela, e personagens que tem uma boa sinergia. Eu vou procurar não enrolar muito nas explicações, mas sem deixar nenhuma informação importante de lado. Vai ser dinâmico e bem explicativo o vídeo, mas vai ter bastante informação aí que vocês precisam tentar absorver um pouquinho, então se acomoda aí e abre seu coraçãozinho pra esse vídeo. E bom, a primeira coisa que eu tenho que mencionar aqui no vídeo, que é basicamente o núcleo da gameplay com a Hush of Flemension, o que dita a maneira de jogar com a personagem desde o começo, é que a partir do momento que você tá acima do chão, ou seja, no ar, atacando com a personagem, você ganha ataque speed, ou seja, você ataca mais rápido, recupera o SP de forma mais eficiente e tem um controle melhor sobre seus inimigos. Praticamente quase toda a gameplay da Hush of Flemension você faz acima do chão, levantando seus inimigos e atacando eles enquanto eles estiverem no ar. Quase toda a gameplay dela gira em volta disso e em quase todas as situações, praticamente todas, você vai querer levar suas lutas pra cima em vez de ficar atacando seus inimigos, no chão, já que a personagem se torna muito mais eficiente quando ela tá lutando no alto. E bom, tendo explicado isso você pode estar se perguntando agora, tá, mas como que eu vou pro alto se não tem botão de pulo no jogo? Bom, nenhuma personagem realmente pula, só que o botão de ultimate da Hush of Flemension funciona da seguinte forma, se você pressionar o botão, você usa sua ultimate, se você apenas apertá-lo uma vez, você faz um golpe que ao atingir inimigos, você arremessa eles pro ar, e mesmo que você não acerte ninguém, você leva sua personagem pro alto, então você aperta o botão de ultimate sem pressioná-lo, apenas apertando, pra subir sua personagem e arremessar seus inimigos pro alto. Caso você aperte ele novamente enquanto você estiver no alto, você vai fazer um golpe que vai empurrar seus inimigos e vai fazer você descer. Mas quase nunca você vai usar esse golpe pra descer novamente pro chão, então você vai utilizar esse golpe pra subir sua personagem, seus inimigos e procurar manter as suas lutas sempre no alto. Mesmo que você não consiga arremessar um personagem pra cima, como é o caso de alguns chefes do jogo, normalmente isso acontecem com inimigos muito grandes, e se for o caso de um inimigo muito grande, ele não precisa estar no alto pra você conseguir acertar ele. Você estando no alto e um inimigo muito grande no chão, você ainda consegue acertar ele enquanto você estiver batendo de cima. Tendo explicado isso, é importante agora mencionar o ataque carregado da Hush of Flamation, que funciona da seguinte forma, você ativa ele duas vezes, e ele ataca de uma maneira se você estiver no chão, e uma maneira se você estiver no alto. A forma mais eficiente de usar o ataque carregado da Hush, é a seguinte, a primeira vez que você for ativar o ataque carregado dela, você usa, estando no chão, com todos os inimigos de preferência na sua frente, sem ter ninguém nas suas costas. Assim ela vai dar um corte, pra frente, que vai dar um bom dano, e atingir todos os inimigos que estiverem na sua frente. Após usar esse ataque carregado, você levanta a personagem, e de preferência os inimigos, e quando a barra laranja que estiver aparecendo ali embaixo estiver sumido, você ativa a segunda vez, esse ataque carregado, que vai gerar um buraco negro, que vai atrair todos os inimigos que estiverem próximos a você, agrupando eles, e levando todo mundo pro alto. Ativar esse ataque carregado, faz a Hush of Flamation causar mais dano de fogo durante um período de tempo, porém ele consome uma parte do seu HP pra isso. Mais ou menos como funciona a Rutao no Genshin Impact. Então como a Hush of Flamation é uma personagem que costuma usar bastante do seu HP pra dar mais dano, você normalmente vai querer acabar rápido as suas lutas. Se forem lutas mais prolongadas, e você estiver com pouco HP, eu recomendo você utilizar o seu ataque carregado apenas se você estiver com a sua ultimate, porque sua ultimate recupera uma parte do seu HP se você estiver com pouca vida. Então recapitulando, mantenha sempre suas lutas no alto, a primeira vez que você for utilizar o seu ataque carregado, procure utilizar estando no chão e com todos os inimigos na sua frente. Após usar o primeiro ataque, arremesse eles pro ar, e então use o segundo ataque carregado, que vai fazer um buraco negro atraindo todos eles. E então, se você tiver SP o suficiente, use a sua ultimate, pressionando o botão que arremessa os seus inimigos pro ar. E bom, tendo explicado isso tudo, o último toque que eu tenho que dar aqui com relação a algumas skills importantes, antes da gente ir pra parte das armas, e estigmas, são quatro coisinhas, bem simples. Primeiro de tudo, quando você estiver jogando com a Kiana, procure sempre deixar ela como líder do grupo, porque ela vai dar um bônus de dano muito grande pra todo o seu time, e procure utilizá-la sem nenhuma outra Kiana no time, porque pra cada personagem que não seja uma Kiana, você vai ganhar 25 de SP logo que começar uma missão. Isso ajuda muito em Memorial Arena e Abismo, por exemplo, porque você vai começar esses desafios já quase com sua ultimate pronta, já que a ultimate dela custa 75 de SP. Outro detalhe importante de se mencionar, é com relação a uma skill de evasão que ela possui. Pra quem não tá ligado, toda vez que você esquiva de um golpe que tá prestes a te acertar, você causa um efeito de Time Fracture, que eu vou chamar de câmera lenta pra ser mais fácil. Isso acontece quando você faz uma esquiva perfeita, por assim dizer, com qualquer personagem. Mas a Hush of Flemation tem uma skill de esquiva que consegue ativar esse efeito com qualquer esquiva que você fizer. Porém, esse efeito tem um intervalo, você consegue fazer isso a cada 10 segundos. Então você consegue botar o jogo em câmera lenta sem a necessidade de ter que esquivar de um golpe. Apenas só de realizar a esquiva. Outro detalhe importante de se mencionar, é com relação ao QTE. QTE é um tipo de ataque que toda personagem do jogo tem, e na Hush of Flemation funciona da seguinte forma. Quando você tá jogando com outra personagem, que arremessa os inimigos pro ar, ou que dá o efeito de Ignite neles, ou seja, deixa eles pegando fogo. Se tiver algum inimigo arremessado pro ar, ou pegando fogo, quando você trocar pra Hush of Flemation, ela vai entrar em campo de batalha realizando um ataque, que levanta todos os inimigos que estiverem em volta de você, e causa um bom dano em área. O que além de ser mais uma forma de arremessar os inimigos pro ar, causa um bom dano. Então é interessante ter outros personagens no time que ou arremessam os inimigos pro ar, ou causam um efeito de Ignite neles. E a última skill a ser mencionada, é que a Hush of Flemation tem uma passiva, que ela gera um escudo baseado na vida total dela. Então a Hush of Flemation, quando tá com essa passiva ativa, toda a cura que ela receber, seja de outros personagens, ou da sua própria Ultimate, em vez de curar a vida padrão dela, vai curar uma parte desse escudo. Mas por que que é interessante ter esse escudo? Enquanto ele ainda estiver inteiro, enquanto ele estiver ativo, a Hush of Flemation vai ganhar um bônus de dano. Então é sempre interessante ter essa passiva ativada, e o seu escudo cheio, porque assim, você aumenta o seu próprio dano. E bora lá falar agora das armas, que são boas na Hush of Flemation, vai depois falar sobre as estigmas pra ela. Com relação às armas, não tem mistério. A melhor arma do jogo pra ela, com certeza, é a arma que é própria da personagem, que normalmente só fica disponível mesmo quando tem um banner dela disponível. A arma dela, além de ter muito ataque e pouco crítico, que é o que você sempre vai focar nas outras opções de armas que tiverem pra personagem, já que como ela causa um dano elemental, que no caso é de fogo, crítico pra ela não adianta nada, já que crítico só influencia no dano físico. Então qualquer outra arma que você for procurar pra Hush of Flemation, você sempre vai procurar as maiores taxas de ataque possíveis. Então a arma dela, além de ter uma baixa taxa de crítico e um alto dano de ataque, ela aumenta o dano da Ultimate, do Burst e o dano de fogo da personagem. Ou seja, ela escala muito com a Hush of Flemation. Mas clicando no ícone da personagem, indo em Weapons e indo nas recomendações, tem uma arma interessante, que se chama Icarus Pinions, que é uma arma inicial, muito fácil de se construir, e que vai quebrar um bom galho pra você no começo do jogo. Se você tiver começando agora o Honkai, e já tiver pego a Hush of Flemation. E depois, pra arrumar outra arma pra personagem, vocês se baseiam naquilo que eu havia mencionado pra vocês, sempre priorizando altas taxas de ataque, e não se importando muito com o crítico. Mas bom, recapitulando, a melhor arma do jogo é com certeza a arma dela, porque dá muito dano, porque tem altas taxas de ataque, poucas taxas de crítico, aumenta o dano do Burst, dá Ultimate, e o dano de fogo da personagem. Só que, como é uma arma que normalmente você só consegue através de cristais, muita gente vai optar por ir atrás de outras personagens em vez de ir atrás dessa arma. Então se você tiver no começo do jogo, usa Icarus, que o próprio jogo recomenda, e se for trocar de arma no futuro, sempre priorize as taxas de ataque, e não ligue muito pra crítico. Já com relação às estigmas, com certeza, o melhor set pra ela também, o set próprio dela de estigmas, da Himeko. Porém, o set recomendado pra iniciantes, que a própria Mihoyo recomenda, é um set de fogo que ajuda bastante. Quebra um bom galho pra você desde o começo. Acredite, você vai querer usar esse set durante um bom tempo, porque apesar de ser recomendado como set iniciante, ele é muito fácil de conseguir, é barato se você for construir, mas tem como conseguir ele através de eventos, iniciantes, ele aumenta o dano de fogo geral da tua personagem, e oferece bons atributos. O set que a Mihoyo indica intermediário, por assim dizer, que é o set da Furrua, eu já não recomendo tanto pra vocês, sinceramente eu aconselho vocês continuarem com o set inicial que eles recomendam. Porque o set da Furrua, ele não oferece tantos atributos assim, porque ele é mais um set de suporte. Muitos dos status desse set, você buffa o seu time, quando você tira a sua personagem do campo, você aumenta o dano de fogo do seu time. O que não é muito útil, quando a gente tá jogando com a Hershel Flamation, e quer pegar um set de estigmas pra ela, a gente pega um set que buffe a própria personagem, não o time. Então com relação às estigmas, recomendo vocês utilizarem o set iniciante durante um bom tempo, e mais pra frente no jogo, bem mais pra frente, vocês podem ir atrás de outras estigmas que aumentem mais o dano de fogo. Só que elas são bem caras de se fazer, então é um conteúdo bem mais avançado do jogo. E também tem um set do evento interessante, que eu acredito que a maioria de vocês não tenha, já que foi de um evento passado, mas que talvez de volta no futuro, que se vocês tiverem, é melhor do que o set inicial. E como é um set de evento, quem tem, já consegue equipar na personagem. E é um set que buffa bastante o dano de fogo dela também. E pra encerrar aqui o vídeo, bom, a última parte que eu tenho que falar aqui é com relação ao suporte do time pra Hershel Flamation. E com suporte eu quero dizer maneiras de tornar ela mais efetiva, normalmente focada em aumentar o seu dano. Nessa parte, são três personagens que eu tenho pra mencionar pra vocês. Outros personagens também podem dar suporte, mas a Flames Saktama, a Furua Flenix e a Azuri Empyria tem alguma coisa no kit de habilidades delas, seja uma passiva, um combo ou ultimate, que ajuda a buffar o dano da Hershel Flamation. Se você tiver uma Hershel e quiser usar ela como DPS principal do seu time, e tiver alguma dessas três personagens, eu recomendo você procurar entender um pouco mais sobre elas, porque de alguma forma elas conseguem ajudar a Hershel a causar mais dano. E com relação a estigmatas que eu tenho pra recomendar pra vocês, eu vou recomendar as que eu tenho usado atualmente, que no caso é o primeiro estigmata do set Ogir, que aumenta o dano elemental do seu time, e duas peças, no M e no B, da Furua, que vai pegar o primeiro efeito de bônus do set, que vai aumentar o nosso dano elemental, e a carta M da Furua ajuda a aumentar o dano elemental também. Eu tenho usado ela na Fênix. E como terceiro membro, vai do seu gosto. Mais um set que eu tenho pra recomendar inicialmente, é um set que se você equipar 3 peças, ele aumenta em 10% o dano elemental do seu time. Então, mesmo que seja um personagem que você não vai usar, com esse set equipado ele aumenta em 10% o dano da Hershel, o que já ajuda a aumentar o dano junto com o Ogir, e duas peças do set da Furua, na sua suporte pra Hershel. Que no caso, como eu falei, eu recomendo a Fênix, a Flames Saktama ou a Azura Empiria. Mas se você tiver outras personagens pra usar de suporte, também funciona. Só é interessante que aumente ou Total Damage, ou Elemental Damage, ou Fire Damage do seu time, pra ir aplicar na Hush of Flamination. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter conseguido explicar tudinho de um jeito bem didático e que vocês consigam entender. Eu sei, eu sei que é bastante informação, muita skill pra detalhar, armas, estigmatas e personagens. Mas eu juro que eu tentei fazer tudo da maneira mais simples e didática possível, pro vídeo não ficar muito enrolado. E eu sinto que o vídeo ficou mais extenso do que deveria, mas eu juro que eu tentei fazer tudo da melhor forma possível. Caso tenham sugestões de novos vídeos, talvez novos guias, pra outras personagens, ou sugestões de outros tipos de vídeo, deixem aí nos comentários, e se tiverem dúvidas, deixem aí também, que eu juro que eu vou procurar responder todo mundo. Fechou? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aí, pra me dar essa moral. E se vocês tiverem em Discord, se quiser colar lá no grupo do Discord, tá aí na descrição. Tô sempre trocando ideia com a rapaziada por lá, fica aí o convite. Forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.